Tem mais homens que dá pra perceber, não sei porquê, e velho, não acaba não. Então, boa tarde, eu sou o Pedro Pablo, vou falar aí da corrida que tá acontecendo aqui na rodoviária, sentido Congresso Nacional, uma corrida espetacular, primeira vez que eu vejo uma corrida dessa, gente descalço, gente de todas as idades, são mais de 11 mil corredores, pessoas que não acabam mais, pessoas de tudo quanto é jeito, magra, morena, molata, lourinha, sem braço, sem perna, de cadeira de roda, corrida espetacular, uma corrida magnífica, também quero agradecer aí o apoio dos helicópteros da polícia militar, do corpo de bombeira, a polícia militar fazendo aí o acompanhamento, fechando as ruas de Brasília, nessa corrida maravilhosa que está acontecendo aqui, a polícia militar agora nesse exato momento, tá uma coisa de louco aqui, tá uma coisa magnífica, vimos corredor, vimos corredor, olha esse corredor, uma coisa magnífica, olha o barulhão, são corredores de tudo, quanto é lugar, de quantidade, de braço, são mais de 11 mil corredores, eu acho que deve estar chegando uns 12 mil corredores, tá bom, uns 14, 14, 14, 14, 14, são quantos corredores? quantos corredores? 16 mil corredores, gente, tá bom, 17 mil, 17 mil corredores, de todas as idades, a gente tem que participar, é uma corrida gente, quem gosta de correr, quem gosta de correr, quem gosta de correr, não perca essa próxima corrida, posso ganhar, essa coisa, não, gente, e se eu for de patins, patins não, só pode ir cadeirante, cadeirante, a bicicleta pode, o carrinho de bebê, carrinho de bebê, ah, eu vi até gente correndo carrinho de bebê, eu vi o carrinho de bebê, eu vi até um cara de uma perna, mentira, não pode, tem um cara de uma perna com o amuleto, e ele tá na frente de tudo isso aqui, que eu vi ele lá embaixo, o cara vai fazer mais de uma hora que a gente tá aqui, não para de descer gente, tá parecendo, tipo, eu acho que isso é um truque, isso é um truque, você vai fazer uma manifestação agora lá na Esplanada, esse engenheiro que tá ocorrendo, e a polícia tá deixando, só que não sonha, quando chegar lá, o bom do mundo vai fazer, greve, isso é uma simulação, isso é uma manifestação, isso é uma manifestação disfarçada, não, isso é uma manifestação disfarçada, gente, tô falando, isso é uma manifestação que, tipo, todo mundo tá fingindo que tá correndo, aí, tipo, não tem polícia, não tem policiamento o suficiente pra 16 mil pessoas, quando a gente chegar lá, a gente vai fechar o congresso com 16 mil pessoas correndo, caralho, que ingênio, velho, a próxima manifestação vai ser assim, a gente vai fingir que vai correr, as pessoas têm medo, velho, não, mas a gente vai... as pessoas não vão em nenhuma manifestação, porque eles vão tacar, mas eu vou, eu vou fazer, eu vou organizar a corrida, eu vou organizar a corrida pra 16 mil corredores, e vai terminar lá no congresso, vai terminar no congresso, eu fui num negócio lá, me jogaram pra espelho d'água, com o celular e tudo, o menino falou, pessoas que nem você, aí, ó, os corredores, esses aqui são os corredores roc, esse aqui é os corredores roc, bora correr, gente, demorou, ó, a M, a M, o outro é revoltado, M, M da Guarnada, bora, partiu, bora,